Doutor Paulo Branco, tudo bem? Eu vou comentar sobre esse caso, que eu achei interessante, porque como eu trabalho com o público LGBT há alguns anos, eu tenho muito paciência que vítimas de estupro e que me mandam um vídeo das consequências do estupro ou mesmo do sexo forte com sentido, que muitas vezes é praticado, mas aí com sentido na relação sexual entre homens. Esse paciente sofreu um estupro e muito tempo depois ele ficou com sequera. Essas sequeras são pelinhas na região perianal e uma cicatriz na região perianal que comprometeu a vida sexual do paciente. Infelizmente, ainda há uma realidade. O homem gay, nós vivemos numa sociedade heterossexista, uma sociedade homofóbica. Graças a Deus, esse comportamento da sociedade está mudando. Graças a Deus está mudando. Não seja homofóbico. Não tem diferença nenhuma. Você criar ódio, raiva, rancor. O caminho para a felicidade não está por aí. Num romance chamado Catadores de Conchas, tem que ter duas características para estar a favor de ser feliz. Em qualquer relacionamento tem que ter paz, paz e aconchego. Tá bom? O estupro anda no caminho inverso da felicidade. Saber definir entre sexo forte com sentido e estupro é uma diferença muito grande. Quase não há nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Então, esse paciente aqui, ó, ele foi vítima de estupro e ficou com umas pelinhas e cicatrizes perianais. Eu já atendi o paciente pós-estupro e as lesões na fase aguda, na fase recente do trauma, elas são feridas ou fissuras, radiadas, dispersas na volta do ânus. E dentro do ânus, quando são precisados objetos, eu já diagnostiquei úlceras de reto para a introdução de instrumentos cortantes, perfurantes, contusos, não é? E também a trombose hemorroidária. Nesse paciente pelo trauma, os vasos hemorroidários coagulam, eu já tive que tratar tromboses hemorroidárias. Aliás, sempre nos casos que eu tratei mais de uma, não é? Coágulos na volta do ânus. E a paciente vítima do estupro. Tá bom? Essas pelinhas perianais, então, caso enviado, a incidência, né, do estupro no Brasil, aumentou muito, não é? Você pode procurar esses dados no blog da Saúde Médica, não é? Nesse caso. Sexo forte com sentido, não é? Então, você está vendo aqui no estupro a trombose hemorroidária, tá vendo? A trombose hemorroidária, ó, o sangue coagula dentro do vaso, a trombose hemorroidária no estupro, não é? Trauma, tá? A trombose, o sangue coagulado, coagula dentro da hemorroidária, né? E aqui, o tratamento com laser sobre anestesia local. Esses pacientes ficam emocionalmente muito comprometidos, não é? Tem que ter calma, conversar, o diálogo é importante, o apoio da família é importante, né? As pelinhas perianais, ou referidas pelo paciente, né? As fotos, tá vendo? Eu tinha uma glândula aumentada, uma glândula inflamada, papilite hipertrófica, não é? Que eu também tratei com laser sobre anestesia local, né? Foi uma sequela que machucava, machucou o paciente na fase aguda do trauma e depois ele foi com essa sequela a longo prazo que foi tratada. Tá bom? Então, mantenha calma, você ficou vivo, né? Vê as DSTs, as DSTs, hepatite, AIDS, via sanguínea, porque houve trauma, houve sangramento, você em geral não conhece a pessoa, não é? Meio de uma droga, entendeu? Então, faça o exame de sangue, mantene a calma, tome a pílula do dia seguinte, até 72 horas, ela é importante, né? Impede 98% de você contrair uma DST via sanguínea, tá bom? Um abraço e, por favor, por uma sociedade com mais amor, com mais carinho, com mais afeto, estupro, meu amigo, você tá fora do mundo atual. Um abraço. Dr. Paulo Branco, vocês encontram esse caso no blog da Saúde Médica ou no blog da Saúde Gay. São os meus blogs na internet que você pode, com calma, analisar esse caso clínico, tá bom? Um abraço.